Oi meus amores, tudo bom? Gente, vim aqui gravar um vídeo pra vocês de abertura de caixa Que eu estou muito ansiosa porque as caixas chegaram ontem, sábado Hoje é domingão E como eu não ia poder gravar ontem, deixei pra abrir hoje Então pensa na ansiedade da pessoa querendo abrir caixa Vamos lá, espero que vocês gostem São duas caixinhas, gente Essa menorzinha E aí uma outra Então vamos lá Depois dessa vai ter mais um pedido No ciclo 3 que vai ser o último Esse aqui, se eu não me engano, tem resgate de pontes Das gotas perfumadas Aí vamos ver O que veio nessa caixinha aqui Uh! Olha aí Só caixinhas, caixinhas, caixinhas Vamos ver O que eu medi Gente, eu investi muito nesses hidratantes 200ml Pra fazer kits Então nessa caixinha tem uns dois de macadâmia Pelo que eu tô vendo aqui Todas as outras coisas dessa caixa são Del Del? Não, rolom Um rolom do caiaque Dois de alecrim e sálvia Nem lembrava que eu tinha pedido esse Dois biografia feminino Caiaque aéreo Biografia masculino Dois homens dom E um homem Mas esse aqui é o rolom do caiaque aventura Da mesma cor do refil E aqui veio o refil do Luna Do Del Corporal Então deve estar O Del Deve estar na outra caixinha Vamos lá abrir a outra caixa Vamos lá, gente Deixa eu ver se eu tô do lado certo Não Aqui Vocês viram aqui? Agora essa caixa já veio com Novo Essencial As fragrâncias de sucesso Embalagens muito mais sofisticadas Amostras e três vezes mais gotas Para a campanha Viagem Perfumada Promoção imbatível e limitada Para consultoras de beleza prata, ouro e diamante Quem vende bastante É bom aproveitar, né, gente Porque as gotas vão valer três vezes mais E a gente tem que juntar agora na quatro e na cinco Para poder ter mais vale pontos, né Então vamos lá ver o que vem nessa caixa Nossa, que cheirosa Gente, já vi que aqui tem um pouquinho de empório também Vamos lá Mais um rolo Mais um do caiaque Tradicional A mostrinha do Dose de Humor Isso aqui eu acho que foi Uma troca de pontos Porque não tinha outra coisa para pedir Então os hidratantes Do 200ml Que eu falei para vocês Que resolvi investir para fazer kits O Flor de Lis Três Como eu já tinha vendido o que eu tinha aqui Pedi três do Flor de Lis Eu acho que eu pedi três de casa O algodão veio meio Então vou colocar um ladinho aqui Três do algodão Mais um do Macadamie Que já tinha um na outra caixa, né Então foi isso Peguei algumas promoções do empório Mais sabonetes para montar kit Sabonete do caiaque Então peguei três Só três Só três Então três sabonetes aqui em barra Do caiaque feminino É, do feminino Três também Daí desodorante de 200ml Do caiaque feminino Para fazer kitzinho Três e três Legal, né Peguei lá no bordo também Mais um mini essencial E um mini Luna Luna Mini Ah tá Daí eu investi nesse trio de Hidratante para as mãos Para fazer demonstração Aquele trio que é São os pequenininhos, né De 40 gramas Um de açaí, de castanha E de maracujá Eu tenho desses daqui De tamanho maior Então é bom para demonstrar, né Vou usar para isso Agora O restante aqui, gente Foi a troca de pontos O que eu fiz? Eu tinha pedido De cliente Desse creme para as mãos aqui De algodão Que não estava na oferta Nem ia entrar na oferta No outro ciclo Ou nada Então eu resolvi trocar Eu já ia ganhar pouco Com ele Porque não estava na oferta Então pelo menos Eu vou ganhar 100% Porque esse aqui Já está vendido Troquei nos pontos também Que é pedido Da mesma cliente O faces mate Na cor marsala Então esses daqui Estão vendidos Aí com os outros pontos Que sobraram O que eu peguei? Peguei um sabonete Desse de cacau De natura homem Uma caixinha desse sabonete Que vem 3 unidades 110 gramas Um sabonete líquido Para as mãos de maracujá Esse aqui Eu tenho bastante coisa De maracujá Numa dessas Dá para fazer kit Com sabonete Aquele massageador Alguma coisa assim Uma delícia Esse sabonete líquido E peguei também Uma caixinha Desse sabonete Ecos Cremosos Castanho Cuba Andiroba E maracujá Meus sabonetes preferidos Gente Esse é da linha Ecos Preferidos Delícia total Nossa Que cheirinho Oi gente Resolvi Vou inserir esse Esse pedaço de vídeo Cortado aqui No meio do vídeo Que eu falei Que era um mini Luna Luna Mini Não é nada Era o Del Corporal Sendo que na outra caixinha Estava o refil dele Né Então Não tem nada De Luna Mini Não Era o Del Corporal Com o refil dele Tá Olha Que era lançamento Nesse ciclo Pedi um E já estou com O pedido dele Então me arrependi Deve ter pedido dois Então era esse E outra coisa Que eu vou mostrar É a cor Do batom Marsala Olha gente Que lindo Olha gente Coisa linda Né Gente Eu esqueci de falar As validantes Aqui do Hidratante Do Kayak Feminino Vai vencer 10 de 2021 Esses outros Hidratantes Aqui De algodão Macadâmia E flor de lisa Todos Pra 2022 Tá O que mais Ah E as outras coisas Também Não tem nada Assim que tá Pra vencer Perto Não Não vê isso Que é de empório Né Ó O sabonete Do Kayak É nove de dois mil e vinte e dois Então tá Então aqui Nessa caixinha Ainda veio O folheto lá Do Espaço Natura Com as promoções Os kits Né Dia das Mães A minha Natura Do ciclo seis E o Espaço Natura Revista mesmo Do ciclo seis Que é o ciclo das mães Oba Não vi a hora De chegar Essa revista Pra eu olhar Então foi isso Gente Espero que vocês tenham gostado Dessa abertura De caixa Foi Mais pra Fazer uns pedidos De coisas Que eu já tinha pedido De cliente Pra trocar As gotas E foi E bastante Rolom Investi Bastante Nesses rolons Que estavam lá Na promoção E eu não tinha Nem E é isso Então Espero que vocês tenham gostado Um beijão Gente Até o próximo vídeo